Muitas vezes, nós nos deparamos com casos assim. Uma pessoa, ela realiza suas atividades do dia a dia, seja pra correr, seja pra andar, seja pra descer escada, seja pra agachar. E aí você percebe, puxa, olha como a pélvica do esqueletinho cai, ó. Olha como ela apresenta o joelho vindo pra dentro, que a gente chama de colapso medial do joelho ou valgo dinâmico. Olha a pélvica como cai. E aí a gente vê pessoas normais que não têm dor apresentar tudo isso também. Então não necessariamente quem apresenta alterações biomecânicas apresenta dor. Muitas vezes a pessoa tem essas alterações, mas não tem dor. A coisa passou de forma assintomática. E por que que ocorre então? Por que que quase todo mundo tem valgo? Tem queda da pélvica pra andar, pra correr, pra agachar? E não necessariamente todos têm dor. Mas por que que quem tem dor tem muito mais valgo, tem mais queda da pélvica e tem mais valgo de joelho do que quem não tem? Então, ó, o que que acontece aqui? Ali o fêmur rodando, ó. Olha que coisa linda. O fêmur roda interno quando a pessoa começa a agachar o nipodal. E quando existe essa rotação interna do fêmur, existe uma perda da área de contato entre a patela e a tróclea. Aqui a faceta troclear, ó, medial e lateral. Aqui a faceta lateral e aqui medial da patela. Quando você, ao realizar esses movimentos, acaba gerando uma rotação interna, fêmural, você acaba perdendo a área de contato. Pressão é igual a força sobre a área. Quando a área de contato agora é só aqui, a pressão nesse ponto vai ser muito grande. E é por isso que as pessoas que têm dor no joelho acabam piorando esses sintomas. Por isso que rompe a LCA, o mecanismo em valgo.